Sua cidade é vitoriosa! Mais uma importante prefeita do Triângue Mineiro, Edilamar Novaes Borges, que dirige o município, que administra o município da nossa querida Tupaciguara, a terra da mãe de Deus. Bom dia, prefeita! Mais uma importante reunião da ANVAP com a presença de todos os prefeitos da região. Bom dia! Fico muito feliz de poder estar mais uma vez aqui, Marcos Roberto, falando com você, e sei que essas reuniões da ANVAP são muito produtivas, que a gente se trata de assuntos importantes para o nosso município, e hoje, sem dúvida, foram vários assuntos que nos fizeram crescer muito como administradores. Prefeita Edilamar Novaes Borges, nós sabemos que os municípios brasileiros continuam passando por momentos delicados. Mas esse é um ano político, com eleições gerais, presidência da República, Senado da República, governos estaduais, deputados estaduais e federais. A senhora espera uma maior atenção do governo federal para com os nossos munícipes? Claro, a gente tem sempre tido bastante atenção do governo federal, estadual, e o importante é que cada município esteja organizado, porque isso é muito importante. Hoje a gente vive um momento de evolução, então nós temos que estar organizados. E eu não posso reclamar, porque eu tenho tido uma atenção especial. E esse ano é um ano especial também, pela questão da eleição, e tenho certeza que nós vamos ter uma atenção especial dos candidatos, né? Dos nossos deputados, ministros e até na área federal. Muito obrigado, prefeita Edilamar Novaes Borges. E Tupaciguara se prepara para receber o ministro da Agricultura, o mineiro do Alto Paranaíba, Toninho Andrade. Claro, todos os nossos vereadores foram votar por unanimidade o título de cidadão honorário para o nosso ministro. E nós temos muita honra em recebê-lo, que é uma pessoa muito importante, é da nossa região, e nós ficamos muito felizes por isso. Porque eu falo que vai ser um momento, assim, importante, a gente receber um ministro, e o ministro da Agricultura, e além do nosso ministro, várias personagens políticas também receberão título, que isso partiu dos nossos vereadores, do nosso presidente da Câmara, e nós estamos lá para fazer parte desse grande evento. Obrigado. Declarações da prefeita de Tupaciguara, Edilamar Novaes Borges, especialmente para o programa Sua Cidade é Vitoriosa. Sua Cidade é Vitoriosa. Vamos ouvir agora, mais uma vez, o prefeito do município de Arapurã, em Tupi-Guarani, a cidade nascer do sol, ali na divisa de Minas, com Goiás, no Triângulo Mineiro. Vamos ouvir o empresário Ronaldo Sandri. Prefeito, o que o senhor tem feito para a habitação popular, para que os cidadãos arapurense tenham mais qualidade de vida, moradia e etc? Estamos lá, construindo com a empresa PDCA, estamos construindo 200 casas para o nosso povo de Arapurã. E também estamos já comprando mais uma área para o município, para a construção de mais casas para o nosso povo lá de Arapurã. PSFs, saúde pública, como é que o senhor tem avançado nesse sentido? Porque há uma gestão importante na sua administração, que é realmente olhar também para a saúde pública, nós temos observado isso aí. A saúde lá do nosso município, assim, está indo bem, a gente tem um atendimento bom, comparando com vários outros municípios, a gente vê só elogios, está muito bem. E sobre a questão dos PSFs, estamos reformando, fizemos a reforma do PSF 1, que ficou muito boa, e estamos agora construindo o PSF 3. E em todos os setores da saúde, nós estamos adequando, fazendo reformas necessárias para que tenha um bom atendimento para a nossa população. Muito bem, há muitos anos, eu, pessoalmente, há mais de 12 anos, de 14 anos, aliás, 14, 15 anos, que eu faço matéria e eu vou a Arapurã. Adoro aquela cidade e a sua população. E nós, normalmente, em constantes reportagens, estamos lá mostrando a Arapurã. Mas, mais uma vez nesse ano, estaremos no aniversário de Arapurã, onde haverão várias inaugurações, para a programação especial da Vitoriosa, mostrando a sua administração. Obrigado, prefeito. Ok, vamos ter o nosso aniversário de Arapurã, dia 27 de abril, e também iremos ter um bom carnaval também, com cinco bandas, tradicional, bandas boas mesmo, para animar o nosso carnaval 2014 de Arapurã. Obrigadão, prefeito. Declarações do prefeito de Arapurã, o empresário Ronaldo Sandri, especialmente para a sua cidade, é vitoriosa. Senhoras e senhores telespectadores, o programa A Sua Cidade é Vitoriosa, com exclusividade direto da ANVAP, vai ouvir o iluso prefeito da cidade de Monte Carmelo, Fausto Reis. Bom dia, prefeito. Quais são as suas prioridades, realmente, nesse primeiro trimestre de 2014? A nossa primeira prioridade é a gente eximir a defasagem salarial dos nossos servidores públicos, concedendo a todo servidor público um aumento de 7%, seja um pouco a mais do que foi ofertado em relação ao salário mínimo. Então, a gente acredita que, com isso, nós vamos diminuindo o déficit salarial de todo servidor público. Estamos aí também com a manutenção do coletivo gratuito, que é uma realidade, eu desconheço na região qualquer outro município que ofereça o coletivo com gratuidade, ou seja, ampliação de linhas para atender, principalmente à noite, para atendermos os alunos do noturno, com a criação do sexto horário. Na educação, nós continuaremos com a adoção de um sistema de ensino. Ano passado, nós estávamos com o Positivo, precisamos de um novo processo citatório que pode ou não manter a rede Positivo conosco. Readequando também a carga horária do professor para atender a legislação federal, em que o professor tem uma diminuição na sua carga horária e um tempo maior para se preparar, para preparar as aulas em relação aos alunos. Estamos inaugurando, já em fase de teste, os filtros do DMAI, assim como a ligação do reservatório do bairro Boa Vista ao bairro Catolina, para poder diminuir a questão da falta de água nos bairros, ao entorno do bairro Catolina. E iniciando também agora um processo de busca dos recursos que já foram empenhados, ou seja, aqueles recursos que nós buscamos politicamente e já estão chegando no município para que a gente possa fazer as obras que estão alincadas, como o recapeamento, a pavimentação de algumas vias. Estamos também recebendo essa semana a primeira unidade do Proinfância, que agora, após a entrega para o município, o município começa o processo de elaboração, de criação de uma nova unidade de educação infantil na cidade. E dessa forma, a gente acredita que a cidade continua caminhando, já tivemos alguns percalços aí no final do ano, mas isso não foi impedimento para que a administração continuasse a caminhar. Nós caminhamos de uma forma segura, plena, independente de qualquer problema que tenha. A administração tem que ser séria nesse sentido, ou seja, independente de problemas que vão acontecer todos os dias, em menor ou maior proporção, e a gestão, o gestor, junto com a sua equipe, tem que estar de uma forma madura para que esses problemas não atrapalhem a nossa caminhada dentro do processo de governo da cidade. Muito bem. Nós ouvimos com exclusividade o ilustre prefeito de Monte Carmelo, já na divisa do Turiano com Alto Paranaíba, praticamente, o nosso querido amigo, o prefeito Fausto Reis, que faz uma administração coerente, com inteligência, com humildade, para realmente proporcionar à população de Monte Carmelo mais qualidade de vida, mais renda, e realmente para que todos vivam em paz. Um abraço, prefeito. Obrigado, a gente agradece a oportunidade. E Monte Carmelo está lá aberto para que vocês nos visitem e mostrem para a população, para a região, o que a cidade tem de bom para oferecer, o que nós temos feito para a cidade nesse sentido. E nós estaremos gravando um especial, mostrando Monte Carmelo, será uma honra, prefeito. Muito obrigado e a gente está na guarda vocês em Monte Carmelo. Obrigado. Declarações do prefeito de Monte Carmelo, especialmente para o programa Sua Cidade é Vitoriosa.